O Black Libu era irmãozão, porque eu conheci os caras no Japão, né? Vem pra cá, seu alhoide, meu, pega essas duas e fica com você, pá, do seu lado e tal. O japonês que fez, inclusive, a recepção do Racionais lá no Japão, quando o Racionais foi a primeira vez pra lá, foi o japonês que fez. Foi mesmo, japonês? Foi, cara, lá. Que legal, mano. É, o ligão, o borracha, o marquinho, aí, borracha, da hora, meu, vou encostar o fundão. Levou os caras pra dar um rolê lá, Nara? Isso, isso, marmitinha, fundão, tamo junto. Boa. Aí, o que acontece, cara? Aí, nós tínhamos uma parceria com os caras e tal. Liguei ela pro borracha. E aí, vocês vão colar aqui, caralho? Pô, né, mano? Não, eu tô aqui no centro comprando as malas, a gente vai embarcar e tal, caralho. Falei, tá bom. Que dia que vocês vêm? Recepção com vocês. Pá, deixa que é com nós. Nós era fazer um corre lá, então os moleques da rua tudo... Vamos fazer um corre essa semana pra nós ficar suave, que os caras vão ficar aqui. Entendeu? Boa, boa. Falei, da hora. Então, nós ripou e a gente tava de boca. Pá, da hora, os caramba, tudo da hora. Chegamos lá no aeroporto. Já sabia o horário, tudo da hora. Chegamos no aeroporto lá. Pá, já trombamos o marquinho, borracha, o blue, o brown. O brown você é mais reservadão, né? Pá, o blue, pá, na seca o bagulho. Já muitas horas de volta, o caramba. E aí, trombou nós. Aí, o cara que contrata os caras, tá ligado? Ele já conhecia a nossa caminhada. Certo. Tá ligado que nós, né? O contratante lá do Japão. É, é. Ele já tava... Ele conhecia nós, entendeu? Certo. E aí, ele chegou em mim, encostou e falou, Serjão. Ô, mano. Eu sou o sponsor dos caras, meu. Eu que sou o responsável dos caras, mano. O black blue já atravessou e falou, qual que é a fita, vagabundo? Aqui nós é favela, tio. Aqui é favela, tio. Qual que é a fita? Eu falei assim, então, e aí, black blue? Ai, borracha, tal, caramba. Esse aqui vai ser motorista seu. Ô, blue, esse aqui é motorista seu. Ô, o brown, pá, o caramba. Os caras na van, já saíram da van. Cada um com carro, o Dinho, todo mundo. Foi da hora, meu. Entendeu? Louco, mano. É.